O que é o Ministério da Cultura? Com os agentes independentes e, portanto, será melhor começar por falar do que são os agentes independentes. Agentes independentes são artistas, estruturas de produção, estruturas de criação, de programação, cuja atividade é independente da iniciativa do Estado e que são quem no terreno, em todo o território, e a Sra. Ministra há pouco falava de que era mais do que a Direção-Geral das Artes, os artistas independentes, e é preciso dizer que é em todo o território, estes artistas prosseguem políticas de cultura, ou seja, prosseguem imperativos públicos do Estado de dar à população acesso à cultura, em todo o território, e por isso são financiados pela Direção-Geral das Artes por concurso, de forma transparente e pela qual prestam contas. E, portanto, os artistas não são dependentes da Direção-Geral das Artes ou do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura é, sim, dependente dessas estruturas de criação que fazem a agenda cultural em todo o país. E, portanto, devem ser respeitadas como tal. E, portanto, nós esperamos que, para lá do Ministério ter decidido o básico, que é cumprir os contratos, tenha também percebido que um discurso que tem sido feito sobre a subsídio-dependência é não só insultuoso como mentiroso. É insultuoso porque parte do princípio que as pessoas estão à espera de alguma benesse que lhe é ajudada e que não merecem, quando não é verdade. Os agentes culturais prosseguem interesse público e fazem contratos com o Estado. E é mentiroso porque, na realidade, os agentes culturais, como saberá, têm a obrigação de conseguir, para lá dos contratos com o Ministério, uma grande porcentagem de receitas próprias e outras receitas, o que significa que, com muito pouco investimento do Estado, se consegue fazer muito em cultura, precisamente por essa obrigação de ir buscar outras receitas. Portanto, é importante que isso fique claro. E é preciso referir aqui o caso do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Porque o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, eu não sei se a Sra. Ministra sabe, mas a coleção é pública. Serralves tem parceiro público-Estado e tem também parceiros privados, mas ao contrário da coleção Berardo, em que a coleção é privada, a coleção de Serralves é uma coleção pública. E é, nem mais nem menos, que a única coleção internacional de arte contemporânea que este país tem. E por 750 mil euros, por 0,005% do déficit, o governo português está na disposição de perder a única instituição com dimensão internacional que tem na área da arte contemporânea, o que é extraordinário. É preciso compreender que o que acontece é que Serralves adquire obras abaixo do valor de mercado, faseadamente ao longo dos anos. E com o corte deste ano, significa que Serralves não vai ter dinheiro para cumprir os seus compromissos. Nem com as galerias nacionais, nem com as galerias internacionais. Mais uma vez, eu repito, estamos a falar de uma coleção pública. Se a fundação de Serralves acabar de hoje à manhã, os terrenos, os edifícios, o museu, a coleção, são do Estado. É a responsabilidade do Estado. Sr. Presidente, Sra. Deputada, folgo em saber que o Bloco de Esquerda está entusiasmadíssimo na defesa de uma instituição privada. Finalmente, estão a encarar a importância que as parcerias público-privadas e as instituições privadas detêm na afirmação de uma estruturação nacional no apoio a diversas áreas, nomeadamente também na cultura. Portanto, até a Sra. Deputada Catarina Martins já é paladina da Fundação Berardo e da instituição privada Fundação de Serralves. Porque, eu peço desculpa, Sra. Deputada, mas, de facto, a Fundação de Serralves é uma instituição privada. A coleção de arte que está a ser constituída pela Fundação de Serralves é uma coleção de arte que pertence ao Museu de Serralves. O Museu de Serralves é depositário, sim, de uma coleção do Ministério da Cultura que foi constituída nos anos 70, 80 e está lá depositada. A famosa coleção que lhal, não é assim? Mas, a coleção de Serralves para a qual o Estado contribui com um montante significativos pertence à Fundação de Serralves, que é uma instituição privada. Portanto, verifique melhor as suas informações relativamente ao estatuto e ao figurino jurídico do Museu de Serralves. E aí E aí